Alô, meus amores, tudo bem com vocês? Vocês pediram nos comentários pra eu voltar com o vídeo de looks reais da semana. Então, cá estou eu pra fazer. Hoje é terça-feira, no caso, na segunda eu não fiz porque eu esqueci. Sorry. Mas hoje é terça-feira e daí eu vou mostrar o look pra vocês. No caso, eu estou usando quase que dois looks por dia, porque eu uso um antes de malhar e um depois de malhar. Então daí eu vou mostrar pra vocês. Mas o look da Malha Fon precisa mostrar, né? Vocês vão ver lá no canal. Mas aí eu vou mostrar pra vocês agora o look que eu estou hoje. Aí depois a gente vai sair. Eu alço, então, provavelmente vai ser um look mais arrumadinho, né? Porque a gente vai no shopping. E vou poder botar uma roupa mais... Tá muito quente. Vocês não tem noção, tá muito, muito, muito quente. Muito quente. Então não tá dando pra ficar com nada. Nem o cabelo solto. A pessoa tá prendendo o cabelo. Nem o cabelo solto não tá dando. Ainda mais que eu tava cozinhando agora, né? A pessoa soa, soa, soa. Não é normal. Mas vamos lá, então. Eu vou mostrar o look de hoje pra vocês, tá bom? Temos um cantinho novo aqui. No caso, a parede ali também tá arrumada. Tá mamendo, né? A gente fez o que dava pro momento, né? A pessoa é assim. Que é a coisa pra ontem. Aí a gente tentou arrumar ali do jeito que deu. Porque tava com a parede tudo branca, tudo cheio de gesso. Então daí eu coloquei isso pra esconder. E aí não sei se vai continuar assim. Ou se eu vou trocar de novo. Mas como foi baratinho, então não tem problema. Mas vamos pro look. O look de hoje é o que deu pra botar. Porque tá muito calor. Então não tá dando. Começaremos pelo brinco. Brinco. O brinco é meu bijus. É de coração. Prata. O scrunchy ali é Forever. 21. Era pra eu estar usando ele com cabelo solto, né? Mas não deu. Então eu tive que prender o cabelo. A gatinha é da Zara. Ela é bem antiga. Nem sei se tem ainda, mas eu acho que é... Não é tipo de coleção. Eu acho que é coisa que eles retornam pra loja. Tipo blazer e coisa assim que sempre volta. Então ela é assim, na frente. E atrás ela é de malha. A saia é Valentina. Acho que é isso. É uma loja que tem ali no Balneário Shopping. Daí é a saia midi. E a rasteirinha é Rafaela Boss. E é este o look de hoje. Não temos bolsa. Estamos em casa. Depois teremos. Eu mostro pra vocês. Que provavelmente vai ser a mesma todos os dias. Porque é a que eu tô usando ultimamente. É isso. Esse look de agora. No caso, depois teremos outro. Tá bom? Então depois eu volto pra mostrar pra vocês. Tá bom? Vou cobrar. Tá louca. Estou eu de novo. Terça-feira ainda. Vamos ir no cinema. E lá no shopping agora. E eu vou mostrar pra vocês o look que eu escolhi. Quando a gente vai no cinema. Eu coloquei uma superposição. Uma terceira peça. Porque lá no cinema costuma ser frio. Então essa camiseta é da Adidas. Como já diz o nome da camiseta. Cinto Gucci. Esse short é da C&A. Uma coleção daquelas especial. Que tinha quatro mares. Acho que é uma coisa assim. Acho que é da Cia Maritima. Essa chemise é da Zara. Só que ela é um vestido, né? No caso. A bolsa Saint Laurent. Fina. E a rasteirinha é Schultz. E este é o look de hoje. Mostra o look de hoje, hein? Zara, Zara. Zara, Zara e Adidas. Pharrell Williams. Muito hype esse menino. Né? Agora estamos indo lá então. E aí amanhã? Amanhã é quarta? Amanhã é quarta eu mostro o look de amanhã pra vocês. Tá bom? Beleza? Beleza. Então é esse cropped, essa sainha. Comprei ontem na Renner. Esse aqui, como eu já falei, é da Renner. Os dois. E esse colete é da C&A. Porém, tá muito quente. Então pra sair na rua a gente não tá saindo com ele. A gente saiu uma vez, mas se arrependeu profundamente. Brinco é meu bijuos. Esse negocinho do cabelo aqui é... Não sei o nome da loja. Comprei lá em Cancun. Ele é um rabicó que tem esse lacinho assim. E nos pés temos rasteirinha Schultz. E relógio é pote. E este é o meu look de hoje. A gente vai sair mais tarde. Eu não sei se eu vou usar esse look mesmo. Ou se eu vou trocar de look. Provavelmente eu acho que vou trocar de look. Muito quente. E aí se eu trocar de look, depois eu venho mostrar pra vocês. Combinado? Até mais. Bom dia. Hoje é quinta-feira. E este é o look de hoje. Essa é a gatinha aqui bem básica da Zara. A saia é Rina. A rasteirinha é Valaboz. O Brinco é meu biju. A pulseira também é o relógio Cássio. E o Scrunchy é meu biju também. Toda de meu biju. E este é o look de hoje. Não sei se eu mudarei de look hoje. Se vamos sair ou não. Se vamos fazer alguma coisa ou não. Mas aí depois eu volto pra mostrar pra vocês. Combinado? Até mais. Sexta-feira não reparem na bagunça ali atrás de mim. Provavelmente vocês poderiam não estar reparando antes de eu falar. Mas agora que eu falei vocês vão reparar. Mas... E mostrar o look de hoje. Hoje estamos com o Scrunchy da meu biju. Esse body aqui é da Zara. O lente também é da Zara. Ela tem um lente aqui pra usar como cinto. Truque de styling. Adoro colocar o lente assim. Toda na cintura. Permudinha S&A. Que eu não tiro mais do corpo. Eu já até comprei outras cores dela. Porque ela é muito maravilhosa. Eu adoro que ela fica... Ela não fica machucando aqui embaixo. Porque ela é comprida na medida certa. E ela é alta também. E fica linda. Adoro. Nos pés. As teninhas é arizo. Esse modelo é super confortável. E brinco é meu biju também. Aqui é pulseira. A pulseira aqui. Tem meu biju. E o relógio é castro. Esse é o look de hoje. Mais confortável impossível. E estiloso, né? A gente colocou o Scrunchy. E um lencinho aqui pra dar uma modificada no look. E aí, gostaram? Amores, hoje é sábado. Estou eu. O look de hoje não tem nada demais. Porque o calor tá demais. Então, hoje eu só coloquei um cropped, um short e um chinelo. Este é o look de hoje. Cropped é o dia da Renner. Não. Look C&A. Cropped é o short C&A. E Havaenas. Hoje não tem colar, não tem cinta. Só tem meus relógios. Não tem nada. Porque tá muito quente. E é isso. Se tiver outro look mais tarde, eu mostro pra vocês. Hello! Hoje é o dia de terminar. Este vídeo. Na verdade, eu estendi ele um pouquinho hoje na segunda-feira. Este é o look de hoje. De domingo eu esqueci de mostrar pra vocês. Mas eu vou deixar uma foto aqui. E vou falar sobre o look. A blusa neon verde é da Yukon. O short é da C&A. Que é só que eu sei usar. Eu tenho ele. O cinto é da Gucci. O calçado é esse. O calçado é esse aqui é da Zara. Lofer. Então é Gucci. Já falei. E a bolsa é Saint Laurent. E eu acho que tinha acessório. Tinha só um brinco meu biju. Que eu já mostrei aqui. Este é o look de hoje. Segunda-feira. Que é o dia que eu vou acabar este vídeo. Se vocês quiserem que eu faça mais. É só me contar aqui que eu faço mais pra vocês. A blusa da Minnie. E o t-shirt da Minnie é Zara. A saia é o que eu já usei esses dias. É Renner. E a rasteirinha é Aris. Este é o look de hoje. Super básico. Aproveitando que hoje o dia refrescou um pouquinho. Deu pra colocar uma camiseta. Porque não tava dando condições. Só regatinha. E olha lá ainda. Então este é o último look da semana. Pra vocês. Olha quem tá ali. Então foi esse vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram não esquece de dar um joinha aí pra gente. Se inscrever no canal pra quem ainda não é inscrito. E me dizer se vocês querem que eu faça mais vídeos desses aqui no canal. Que daí eu trago eles. Um beijo por mês. Toda semana. Cada da semana. Não sei. Aí vocês decidem aí. Né? É isso. Beijinhos no coração. E até a próxima. Tchau.